Eu vou conversar agora com um jovem presidente da Comissão de Direito Militar, o doutor Allan Kardec, uma área que vem crescendo muito, embora existente faz tempo, ganhou uma notoriedade maior, uma expansão, principalmente da tecnologia, dos meios de comunicação, redes sociais, e um campo que muitos jovens têm enveredado, que é essa área militar, de segurança pública, enfim, todas as questões abrangentes, isso que ganha uma repercussão principalmente com as redes sociais, hoje todo mundo é conhecedor de vários assuntos, e você sente que ao longo dos anos, muitos especialistas começaram a falar sobre segurança pública, nos jornais, tanto nas redes sociais, e eu vou trocar uma ideia com o Allan sobre essas questões. Prazer tê-lo aqui, Allan. Obrigado pela oportunidade, Sérgio. Realmente a Comissão de Direito Militar ganhou mais relevância e mais vulto nos últimos anos. Hoje a comissão é presidida por mim, mas tem como vice-presidente o doutor Diogo Ranjinha, tem a secretária, que é a doutora Mara Cecília, eles têm feito um trabalho excepcional. A comissão, ela tem por objetivo, em primeiro ponto, construir pontos sólidas entre as instituições que operam o direito militar, seja no judiciário, no Ministério Público, ou nas próprias instituições castrenses. Mas também ela se preocupa muito e atua vividamente na questão das prerrogativas dos advogados que atuam no meio castrense. A comissão também se preocupa muito com o nivelamento de conhecimento entre os advogados, os estudantes de direito, e também os próprios militares. Então nós trazemos eventos, seminários, palestras. Nós fizemos há algum tempo um congresso de direito militar numa universidade, trazendo ministros do STM, membros do Ministério Público Militar, outros membros da magistratura, advogados de grande relevo na área do direito militar. Então a comissão, ela tem uma grande abrangência de objetivos, ela não está na OAB tão somente para figurar como comissão, ela realmente tem atuado bastante nos últimos tempos. Eu ia até te perguntar, por que você atribui esse aumento disponencial do interesse para essa área, para a área militar? Porque outrora era bem exclusivo, às vezes o pessoal se formava em direito, tinha alguém da família que era da área militar, se enveredava para si, mas realmente eu vejo pessoas fazendo concurso para ser advogado da marinha, da aeronáutica, do exército. Por que você atribui? Você acha que o mercado é mais uma porta a abrir, ou realmente é uma área da segurança em geral que está dando uma aguçada no advogado? São vários fatores que contribuem, realmente era uma área muito fechada, mas também é uma área com muito potencial de trabalho, porque você tem aproximadamente 2 milhões de pessoas envolvidas direta ou indiretamente no meio militar, então sejam familiares ou os próprios militares da ativa e da reserva. É um potencial muito grande, então antigamente você não tinha muito conhecimento da existência dessa área, era mais o advogado que já tinha sido militar, que acabava observando como que funcionava o jogo lá dentro e quando saía ia militar de fato. Mas acho que o assunto tornou mais em voga nos últimos anos, salvo o melhor juízo desde 2019, nós falamos muito mais sobre direito dos militares, até aquela questão das alterações do lado previdenciário do militar também ajudou a tornar em voga. As redes sociais, os diversos casos que a mídia levanta, isso fez com que o mercado ficasse mais competitivo e isso é excelente para a qualidade da advocacia. Porque lá é uma sistemática de acusação, de defesa com o outro, como acontece no TJD e tudo mais e segue também. E você colocou um ponto importante que as redes sociais trazem casos, então punibilidade de advogados, outra questão importante é da aposentadoria, tudo isso são questões que realmente proporcionam debates maiores. E é engraçado, eu lembro de um filme dos anos 90, no começo dos anos 90, 91, filme do Tom Cruise com a Dan Moore também, o Kev Bacon também, que era código de honra talvez, que fazia toda a sistemática, Jack Nicholson também, que era o general e tal, então tinha todas as sistemáticas, a gente entendia como funcionava, embora o sistema americano, a gente entendia a acusação e tudo mais e foi um caso específico lá no treinamento, que um rapaz cubano, de origem cubana, morreu, então estávamos fazendo, e eu achei bem interessante aquilo, e nós aqui não tínhamos nada que pudesse demonstrar como funcionava até a sistemática militar brasileira. Com a rede social apareceram os casos. Os casos se tornaram públicos, mas se pensarmos bem, o direito castrense é uma das áreas mais antigas do direito, desde que a sociedade se organiza para expandir os povos, então nós temos instituições militares criadas, e nós temos a necessidade de regular essas instituições. Então o direito militar, em que pese ele não seja quadrado desde essa época, não seja chamado de direito militar, ele vai lá no código justiniano passar a ter um pouco mais de formato de direito militar, ele já é muito antigo. E casos relacionados a militares, por consequência, são também tão antigos quanto a existência do direito militar. É que, de fato, como falamos há pouco, o tornar em voga fez com que as pessoas passassem a olhar para esses casos. Nós temos recentemente, por exemplo, casos de militares que estavam de folga e atuam. Então as pessoas se questionam, ah, é uma legítima defesa? Ah, ele podia estar armado? Ele tinha essa possibilidade? Então isso passou a ser questionado. E quem melhor para defender os interesses do militar, ou até para responder essas perguntas que são de anseio social, do que um advogado especializado no direito castreiro? É, e as revoltas dentro do exército sempre ocorreram. O exército sempre foi um braço importante na sociedade brasileira. E teve o célebre escritor Euclides da Cunha. Ele ganhou uma repercussão maior antes de escrever os sertões e tudo mais, porque ele se revoltou, ele foi o chefe de uma revolta por melhores condições aos militares, se baseando no próprio código que existia naquele, que foi ali recém-criado e tudo mais. E ao longo do tempo você vê, nos anos 20 também tiveram, os tenentes se revoltaram com outra, isso tudo, o tenetismo lá, os 22, o forte, não me falha a memória, também foram julgados pelas questões militares, alguns grandes nomes surgiram daquela revolta, mas sempre tiveram uma força grande. E quem julgava? E como você tinha uma justiça militar. que ficou um hiato, sumiu-se muito, muito tempo, mais depois da revolução e tudo mais, e volta a ter, como você está bem colocando essas questões, você está bem elucidando para a gente, como atuar e está trazendo uma coisa importante. Você é um advogado jovem, mas qualquer outro advogado, que é um campo que deve ser especializado, porque é muito importante a segurança pública estar bem representada por bons profissionais. Nós tivemos casos recentes relacionados a isso. aqui no âmbito da subseção de Santos, inclusive. E em parceria com as comissões de prerrogativas, nós temos atuado firmemente para coibir essa prática de aviltamento e de dificultar o acesso do advogado à prática efetiva da justiça e ao cumprimento do mandado que é otorgado. Então, nós tivemos ali um caso recente, onde uma instituição do Exército, inclusive, acabou por designar a prática de atos que fossem acompanhados de advogados e militares em uma sala absolutamente incompatível, indigna. Uma sala que você tinha as cadeiras que eram distribuídas para o advogado quebradas, então você tinha que ficar se equilibrando na cadeira, você não tinha um lugar para apoiar o material, a gente sabe que os processos, via de regra, são físicos nesse tipo de procedimento, então você tinha que apoiar na perna, você não tinha, em geral, nenhuma dignidade para a prática do ato. A comissão, em conjunto com a comissão de prerrogativas, atuou e, nesse caso, foi modificado o local de atendimento dos advogados, foi melhor equipado. E, posteriormente, nós tivemos uma questão muito mais séria, que um comando decidiu por proibir o acesso de advogados de militares e ex-militares no interior do quartel. É uma situação bizarra, Sérgio, porque você, em primeiro ponto, cria um atendimento diferenciado entre a própria classe. Então, você tem um advogado que está defendendo um civil, você tem um advogado que está atuando no setor licitatório, ele tinha livre acesso. Mas o advogado que estava defendendo o militar da tropa, ele era tratado com muito mais restrições. Então, se ele tinha que protocolar um documento, ele ficava na frente do quartel, numa salinha ali, e o pessoal vinha para que ele pudesse protocolar, ele não tinha acesso ao interior do quartel. Essa é uma questão que está sendo bastante debatida também, porque é muito importante. Importante, é uma defesa para todos e, de uma maneira paritária, sem limitações, quer dizer, respeitar as limitações que a lei ali prevê, não as limitações que são criadas. Então, eu acho que todos, tanto civil, militar e tudo mais, para você ter sempre uma sociedade forte, você tem que dar direitos iguais e respeitar os direitos iguais de todos, independente de quem seja o ente, o agente ou a própria pessoa civil que esteja lá sendo acusada. É, eu, nosso tempo aqui é escasso, eu até queria te perguntar se tem alguma projeção de eventos, alguma coisa que a comissão está aqui tentando elaborar. Sim. Nós tivemos recentemente, e eu gosto de ressaltar isso ainda, para comemorar não só o Dia da Mulher, mas o mês de eventos relacionados ao Dia da Mulher, nós tivemos há pouco um evento chamado Inserção da Mulher no Meio Militar, que tiveram várias debatedoras numa mesa redonda realizada aqui na OAB. Foi um evento muito bacana, que foi feito em parceria com a Comissão da Mulher Advogada. Este evento foi o primeiro do formato realizado pela Comissão de Direito Militar, mas nós temos outros vários eventos pela frente, como agora no dia 28 de abril, vamos ter o evento sobre o inquérito dos fatos que se deram em 1932, naquele contexto de revolução, um evento muito bacana, que vai ser uma palestra do historiador Rodrigo Gutenberg, vai ser bem bacana. Nós temos os grupos de pesquisa, porque a comissão também se preocupa com a produção científica dos membros, então nós temos alguns grupos de pesquisa sendo criados para publicar artigos científicos relacionados à área do direito militar. Nós estamos trabalhando na segunda edição do Congresso de Direito Militar, para trazer as grandes autoridades para cada área, para nivelar conhecimento mais uma vez. nós temos diversos projetos nesse sentido, sobretudo no nivelamento de conhecimento ainda sendo programados para este ano. Vem muita coisa aí pela frente. Que bom, é bom essa questão aí, as pessoas vão entender que 9 de julho, o porquê do feriado 9 de julho, o feriado da nossa revolta constitucional de São Paulo, paulista, e as pessoas às vezes sabem, mas tem 9 de julho e não sabem o motivo. E é muito importante a gente ter conhecimento da nossa história, para a gente saber quem nós somos. E foi uma parte muito importante, uma revolta realmente muito importante, por parte liderada por São Paulo. Eu quero agradecer, parabenizar o Allan Kardec, que é um jovem, mas com muita propriedade, me trouxe aqui os fatos aqui, me trouxe informações que eu desconhecia. E é mais um paradigma aqui, de todos os outros jovens que estão vindo aqui, mas referência, na verdade, mais uma referência para procurar dentro da advocacia, outros campos, não ficar limitado apenas a uma coisa, o mundo é muito amplo, dinâmico, e as coisas estão acontecendo muito rápido, campos estão se abrindo, então as pessoas estão minando, migrando para esses lugares, para essas novas áreas do direito, e a nossa região aí, eu estou dizendo, na Baixada Santista toda, que o nosso programa atinge, também venham procurar a comissão aqui, ter conhecimento, indicações de leitura, de doutrina, para que vocês possam também ter caminhos novos a ser seguidos. Então, parabéns, muito obrigado aí pela presença, vamos conversar outras vezes. Eu agradeço, Sérgio, também gostaria de agradecer ao presidente Rafael Meirelles, e a toda a diretoria que confiou este trabalho a nós, e convidar você, advogado que atua no meio castrense, que gosta dessa área, a vir participar conosco nas reuniões, a fazer parte da nossa comissão, porque nós temos muitas experiências para trocar. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.